Luiz, faça o nome do episódio, aí seu moleque maroto. Buenos dias a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pelada da Nete, amém. Episódio de hoje, quem torce pro Boca vai arroba. Nossa, horroroso. Tá que apanhada, nossa. Nossa, meu melhor nome. Ah, bigode, tá chupando o rolo do Luiz já. Eu pensei que ia botar se o papo é argentino, Deus é brasileiro, ou algo do jeito. É. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Estou aqui, estou aqui gravando de janela aberta, vou fechar pra não passar vergonha. Estou aqui diretamente na Terra Rio Maravilhosa de Mônaco, gravando nesse Skype maravilhoso junto com o Benavit. É. Quem tá aqui também é o Xande e o Bigode, que montaram os dois da Xoxã Bibi. É isso aí, infelizmente. Ah, rapaz. Luizinho está de volta depois de um programa de férias? Exatamente, fui para o Miami, fiz minhas compras, fui a Disney e estou de volta já. Ah, Luiz, gostou da Disney? Rapaz, o pateta é um negócio sensacional, me identifiquei com ele. Foda-se. Eu tô fazendo que a Bernarda abusava, tá aqui, não é, Bernarda? Estou. Estou, estou. Você tá aqui também é o nosso sempre, que não é mais convidado, tá aqui toda hora, o tourinho, né, Carlos Tourinho? Ei, vamos fazer uma sopa pra nós, vamos fazer uma sopa pra nós. Fazer uma sopa pra nós. Ah, cara, não sabe nada, hein? Ah, mano, então vamos prosseguir com o programa, que vocês já viram que o Duduzinho e o Pepe faltaram. Então, vocês sabem o potencial que tem esse programa, né? É muito bonito aí, por favor. Melhor programa da história. Cara, eu amo essa vinheta. Engraçado, ela só toca nos programas que eu tô. Tenho certeza que programa passado, você não toca nessa vinheta. Ah, não, né? Com certeza, não. Vamos então para o primeiro assunto nesse Pelada na NET. Vamos falar um pouquinho de Libertadores, Bigode. Tá feliz, Bigode? Tranquilo, cara. Um resultado normal, justíssimo ontem. O Corinthians ganhou de Juana por 3x0, fora o baile e o golaço anulado, hein? Nossa, aquele golaço anulado foi foda, cara. Foda, cara. Mas o Corinthians jogou bem. Cara, pra você ver como a grama sintética... Fez toda a diferença, né? Nossa, absurdo. Vou até assistir o jogo aqui do lado do meu companheiro de casa aqui novo. Ih, alá. Andy morando comigo, Judi, aí. Ah, vou mais um loverboy pra ele. Quem é o cara? Meu primo, o Felipe, de estar morando comigo agora. Assistimos o jogo de ladinho. Primo. Em coxinha. A casa das primas, né? Tipo, esse é o primo. Meu Deus. Desse naipe aí. Ai, meu Deus. E o Corinthians e o Pato que faz o gol e machuca. Na verdade, machuca e faz o gol, né? Finalmente machucar. Eu tava demorando, né? É. E bateu o recorde dele. Desde 2009, ele não fazia 11 jogos. O meu coplão era fevereiro pra ele machucar. Nossa. Eu sei que essa piada eu deveria fazer com o Ganso, mas eu diria que foi um gol, alá, foi um agar. Ah, tá bom. É assunto, né, cara? Vamos falar do outro time que ganhou ontem nos reivindicadores. O Galol, 100%, aí. Quem diria ganhou daquele time maravilhoso, né, cara? Você sabe que time que é, né, Xander? Putz, cara, eu não sei, esqueci. Strongeste. Strongeste. Ganhou do Strongeste. Fortíssimo, é isso? Fortíssimo, com um golaço contra do Strongeste. Foi 1x0 pro Galolzinho? 2x1. Olha só, cara. Galol tá foda, hein, cara? Joga com alegria. O Xander tá feliz porque ajudou o São Paulo, né? É, exatamente. Porque eu não sei se o São Paulo tá muito foda, mas o Galol teve até uma dificuldade pra ganhar 2x0. Teve, teve sim. Jogou até melhor o... Então é surpreendente eles ganharem lá, cara. Strongeste. Strongeste, exatamente, Fernando. E, cara, o Diego Tardelli fez um gol, o Ronaldinho fez a jogada do segundo gol. Na verdade, não foi ele que fez a jogada, mas ele tava lá atrapalhando o zagueiro que empurrou a bola. Mas ele jogou bem ontem. Jogou bem. Ele tá jogando bem, cara. Todo jogo ele é elogiado, só que aí quando ele é convocado, ele joga mal. Aí ele volta. Então eu prefiro que o Ronaldinho jogue mal e quando for convocado, jogue bem. Eu também. Galol se foda, Galol. Foda-se, Galol. Enfim, teve mais um jogo da semana e time brasileiro da Libertadores. Hoje ainda tem o São Paulo e acho que não tem o Palmeiras, né? O Palmeiras é só semana que vem, não é isso? O Palmeiras já caiu, já. O Grêmio jogou também, não foi? Ele perdeu. Ah, é verdade. O Grêmio jogou contra o Caracas terça-feira e perdeu de virada por 2x1. E foi onde o jogo? Foi lá? Foi lá. Ah, então ele perdeu fora finalmente, é isso? Ah, tudo bem. Não é resultado ruim, não. Resultado normal. É, esse grupo tá meio doideira também, né? Então acaba... Mas eu acho que vai acabar passando o Grêmio Fluminense. E você sabe que a torcida ficou torcendo pro Caracas durante o jogo, né? Que ele tomou o gol e o pessoal ficou, Caracas, meu irmão, que isso? Nossa! Nossa! Ó o meu irmão, terrível, né? Caracas ruins que bosta. A Bernarda que é a nossa nova DJ, né, Bernarda? Ih! Deu um pau na Bernarda. O Bernarda tá de greve, hein? Então vamos falar um pouquinho também, além de Libertadores, vamos falar um pouquinho da final da Taça Guanabara, onde o Vasco jogou pelo empate e conquistou o vice-campeonato. Olha só lá! Olha! Bota aí o flashback que no programa passado eu falei que se perder, se ganhar, se o vice é melhor ainda, hein? Pra eu não falar que eu tô me contradizendo aqui. É verdade. Estou muito contente com isso e é o primeiro título de todos esse ano que vamos ganhar, tá bom? Ou vai ser o vice. Mas se for melhor ainda, amigaleiro. Verdade. Então vamos... Ah lá! Sou um cara muito sábio e estou aí com mais uma prata no peito, orgulhosíssimo do meu time. Puta que vergonha. Agora eu quero ser mais ousado, eu quero ganhar a Taça Rio pra ser vice-carioca. Você sabe que seu time já elegeu até papa, né? Foi João Paulo II. Nossa, que legal. Cara, é sério, o Vasco pra ganhar alguma coisa tinha que disputar um campeonato com vitória, velho. Não, não, aí caiu mal, caiu mal, caiu mal, caiu mal, caiu mal, caiu mal, cara. Daqui o time. Aí não dá pros 300 do vice, cara. Não, velho, porque o Vasco pelo menos já foi campeão de Libertadores, já foi campeão brasileiro, vitória nem isso, velho. O Vitória foi vice em três divisões, velho, pelo amor de Deus. Nossa. E Copa do Brasil ainda tem, ou seja, o Vitória tem duas estrelas, né? É. São duas meias estrelas cada, assim, vamos dizer. Isso, muito tempo, fica por um time que chama Vitória, né, cara? Pois é. Coerência do futebol. Já pensou que sou simpático. Mais uma dessas e você a apanha, Luiz. Estou como Papa, estou de Chico. Sabado. Ah, verdade. Muita informação para o nosso ouvinte, viu, mano? Não precisa saber nada, mano. Complicado. O Felipeide tá aqui do lado, o Felipeide. Que coisa louca, hein? A Pede. A Pede não quer falar. Tá tímido. O advogado. Quero a palavra do advogado sobre o jogo do Corinthians. O motor Pede, ele quer. Fala aí, Pede. Alô. Olha lá. Olha lá, craque, Pede. Eu não falo com bandeira antes. Olha lá. Felipeide. Olha lá. Pede, Pede. É o Pede. Fala aí sobre o jogo do Corinthians, Pede. Você viu, Renato Augusto? Crackers. Pede, 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 Pede. Isso. Ó, eu vou jogar um LOLzinho. Se ele não puder participar é porque eu tô jogando um LOLzinho. Fecha. Ah lá. Participação de Dr. Pede, que é tipo o Dr. Osmar do Peladro aqui pra frente. Dr. E é isso aí, galera. Chegamos para o quadro maravilha. Fato bizarro da semana. E o fato bizarro dessa semana é muito bizarro, cara. Ele é tão bizarro que ele é bobo. Ele é muito bobo. É um cavalo fotografado na Alemanha em pose que lembra um emoticon. Olha lá. Sim. Ai, que bosta. É uma cena que foi registrada perto de Hanover, o animal foi fotografado, lembra um emoticon com língua de fora. Olha que bosta. É uma bosta. É uma bosta. Cara. Eu peguei porque não só o fato é bizarro, como a notícia é bizarra. Porque alguém bosta isso num site de notícias, cara. Eu gostei. Eu achei bacana esse cavalinho. Vou usar ele de avatar, galera. Faz um review do cavalinho. Alguém gozou na cara desse cavalo, impressão. Faz um review do cavalo aí, Bigode. Hã? Faz um review do cavalo aí, Bigode. Vamos fazer um review. Review do Dadá, hein? Cavalinho bacana. Aê! Eu gosto de carne de cavalinho. Que isso, Bernardo? O cavalo é proibido, cara. Fica aí falando de carne de cavalo, tá bem louco. Enfim, o link tá aí no post pra você que quer ver a linha. O cavalo foi flagrado em uma pose curiosa nessa terça-feira, dia 12, em Wilkenburg, perto de Hanover, na Alemanha. A imagem mostra o animal mostrando a língua ao ser fotografado por Julian Strachut. Como que é o nome dele, hein, Bernardo? Era você que sabe alemão, hein? Julian Strachut. É, Julian Strachut. Então vamos pro próximo assunto que... Daria um excelente jogador de futebol, esse cara. É, Strachut. É, estrategista. Ele tá foda hoje. Estrategista, é isso? Exatamente. Ma que merda. Ma que merda. Vamos, então, para o segundo assunto desse programa, que é o assunto da Champions League. Não é a Champions League pra tristeza do Torinho, que acompanha fielmente o Campinense, né, Torinho? Ô, rapaz, timaço, viu? A raposa do sertão. Ah! A raposa. Os caras do Nordeste deviam ter uns mascotes mais legais. Deviam ter um calango, um jegue. Puta, ia ser muito louco. Jégue! Sururum! Tem um Souza da Paraíba, que é um dragão, né, velho? Dragão, dinossauro, sei lá o que diabo é que tem ali. É uma mulher, rapaz. Aí, pô. Souza que joga no Bahia, o apelido dele pra mim era Souza, não é dragão, não. Não, o Souza é o time da Paraíba, velho. Ah, o Souza, aí sim. Enfim, aí chegamos lá. O segundo Luiz aí no fundo falou que, na verdade, não é o dragão, uma mulher, velho. Luiz babaca. As mulheres. A melhor é ela vai te colar de porrada, viu? Coloca o meu. Então, vamos aqui falar de Champions League. E eu quero me desculpar com os ouvintes, porque eu, na minha autoconfiança, depois de ver o Real Madrid massacrar o Barcelona, me surpreendi, cara. Achei que não ia dar pro Barcelona e o Barça jogou como costumava jogar e bateu o Milan em casa por 4x0. Eu achei que não ia dar também não, cara. Cara, mas eu vou falar um negócio pra você. Todo mundo fala que o Barça não é só o Messi. O Messi jogou mal uns três jogos. Jogo contra o Milan e os dois jogos contra o Real. Perdeu. O Messi quis jogar nessa vida. É verdade. Esse jogo fez um puta golaço. O primeiro gol dele foi foda, cara. Aí você fala que o Barça não é só o Messi. Realmente, não é só o Messi. O Xavi voltou de lesão, jogou pra caralho contra o Milan e machucou de novo. Tanto que ele jogou um sacrifício. Mas eu acho que o Barça só passou porque aquele maluco errou aquele gol absurdo. Foi o Al-Charaui, né? É. Não, não foi o Al-Charaui, foi o outro. Ah, foi o Niang lá. Isso, é. O Niang, por causa do artista. Enfim. Que bosta. É. Mas enfim, o Barcelona realmente, cara, me surpreendeu muito forte. Não achei que ia passar. Assisti o segundo tempo inteiro. Achei muito... Eu odeio o jogo do Barcelona de assistir, cara. Eu também não gosto. Eu gosto, cara. Insuportável. O Bigode gosta de Pong, então a pecinha tocando pra outra sem fazer... Só porque os caras não conseguem tirar a bola, velho? Os caras não fazem... É mais chato, cara. Os caras só fazem gol de contra-ataque, mesmo assim, cara. Três dos quatro gols do Barça foram de contra-ataque, cara. Ficaram tocando a bola o tempo todo pra quê? Ou é o Messi fazer um gol absurdo, ou é contra-ataque, cara. Você não sabe por que eles ficam tocando a bola? É isso, então? Eu sei. Tá bom. Tá bom. É porque, segundo o Thiago Leifert, do FIFA 13, o passe é o fundamento básico do time. Nossa Senhora. Aprendi com o Thiago Leifert. Enfim, o Milan... O time jovem do Milan realmente fez uma campanha boa, melhor do que eles esperavam, por um time que começou a temporada 15º no italiano, né, cara. Agora tá em terceiro no italiano, enfim. É um time melhor do que parecia, porque perdeu o Ibrahimovic e o Thiago Silva. Mas não dá, cara. Pra pegar esse Barça que jogou terça-feira, não dá. Eu acho que o Robinho não queria ser banco, não. Não, nem fudendo, cara. Ele entrou e jogou bem, cara. Você jogou antes do começo? Cara, o Robinho, pra mim, eu não sei na cabeça de quem. O El Charal mesmo é melhor que o Robinho. O Niang é melhor que o Robinho. Eu não sei, cara. Então, a galera, os comentaristas estavam falando que, porra, você botou a responsabilidade do Melo, do ataque no Melo em dois moleques, cara. Tipo, os caras têm, sei lá quantos anos, tem 20, 21, sei lá. É muita pressão, cara. Mas, enfim, o Barça ganhou. O Arsenal, de novo, dois anos seguidos, hein, cara. Que absurdo, velho. Ficou no quase, ano passado comigo. Ele consegue reverter, né, é um absurdo. Cara, é um absurdo ganhar do Bayern no estádio do Bayern, cara. É um absurdo ganhar. O Arsenal vai lá, ganha de 2x0 e não adianta nada. Não, é exatamente. Nossa Senhora. O Arsenal perde um caso de 3x1, tá um cacete. Parece que é um time meco. Parece que é o West Ham, cara. Não, e é todo ano, né, cara. Todo ano. Todo ano faz a mesma coisa. Foi ano retrasado que o Arsenal pegou o Barça, que o Fabregas entregou aquele gol de balcão e arca. O Arsenal jogou muito melhor que o Barça, cara, no campo do jogo. O Arsenal, então, é o Botafogo da Europa, então. É? Cara, o Arsenal... E você viu que agora tem um shake que é não comprar o Arsenal, né, cara? Até porque o Arsenal tem poder de fogo, né? Ah, moleque! Essa foi boa, essa foi boa. Sempre já uma relação além do futebol. Cachorro. Uau. Seu cachorro. Ai, ai. Então, o Arsenal, cara, que dó do Arsenal, realmente. O Arsenal do meu amigo Gusta, quer dizer, amigo do... Fala! Não tenho contato com esse nome. Mas, enfim. É bem triste, cara. E aí, além do Arsenal, ontem tiveram dois jogos que ninguém liga, que são times que vão cair fora das quartas. Que é o Málaga, passou para a próxima fase, ganhando o Porto. Mas é uma coisa interessante. Ou era o Porto ou era o Málaga, né? É mesmo o bigode? Nossa, bigode! É mesmo? Não, peraí. Sherlock. Não, não. Mas era só um dos dois. Bigode machado agora, hein? Não. Era um dos dois mesmo, cara. Era um dos times mais fracos mesmo. Até foi justa essa escolha nas oitavas. Quando caiu. O mistério do Málaga. Olha lá. Bigodão, cara. Puta, tem um jogo entre Málaga e Porto e, realmente, ou Málaga ou Porto. Cara, gostei, viu? Não, não. Mas eram os dois primeiros times. Concorda? Eles eram os dois primeiros times, não era? Não, eu acho o Schalke 04 pior que os dois, cara. Ah, eu não acho que não. Sim. O Málaga ganhou do Porto, mas a coisa interessante do Málaga é que o terceiro clube espanhol que passou para as quartas, né, cara? De oito times, tem três espanhóis, o que é realmente algo muito impressionante, sendo que tem um italiano, que é o Juventus, ingleses, já caíram fora. É a primeira vez desde 95, né, cara? Então, é muito, muito estranho mesmo, cara, ver o Málaga. E o outro, que é o mais surpreendente de todos, que é um time que vai botar muita pedra no sapato, que é o Galatasaray, cara. Vai para a final. Vai para a final. Pode anotar, né? O Juventus, né? Galatasaray contra Palmeiras no Mundial. Não, ó, mas o Galatasaray tem um time bom, cara. Snyder e o Drogba é uma coisa... O Snyder não tem jogado tanto, assim, não. Não, mas nem o Drogba. O Drogba tá ok, não tá... Ok, bacana. É, bacana. É o review da Dafa. Parece que o Chorão, antes de morrer, tinha um pôster do Drogba no quarto dele. Para mim, era o jogo mais desigual dessa... O Chorão tava cheio de Drogba no quarto. Tava cheio, tinha um pôster do Drogba gigante lá. O Vidani ignorou completamente o Luiz. Eu nem vi o que o Luiz falou. Eu tenho um filtro do Luiz no ouvido, cara. Enfim. O Galatasaray ganhou do Choc 04 por 3x2, passou adiante. E aí, agora temos sexta-feira, amanhã. Você que vai estar pedindo já sabe, a gente não sabe ainda. O sorteio das quartas de final. Pode cair um Real em Barça? Pode. Pode cair um Juventus contra Málaga? Pode. Dois reais em Barça também. Eu estou torcendo realmente para cair Juventus e Barcelona, ou Borussia e Barça. Porque eu quero ver um time diferente contra o Barça, cara. Eu queria ver o Juventus, cara, contra o Barça. Puta, isso é legal. Borussia é animal, cara. É que eu acho que o Borussia ainda tem uma... É piorzinho ainda. Um pouquinho. É, então... É, que o Juventus. Por isso que eu gostaria de ver o Juventus. Eu gostaria de ver ou o Bayern de Munique contra o Barça, ou o Juventus mesmo, ou o Borussia. Com o Real, eu queria ver o Málaga, o Galatasaray. Acho que é um puta jogo bom para o Real Madrid, cara. Vai ficar mais feio ainda, né? Imagina pegar o Málaga e perder, cara. Com a sacola do Málaga. Oito gols de Júlio Batista. Eu confio, eu acredito. Confio também. Rock e Santa Cruz fazendo três. Rock e Santa Cruz é o cantor de Detonautas, né? Eu não duvido nada que Rock e Santa Cruz se tornar... Rock não, o Chico Santa Cruz se tornar o novo vocalista do Charlie Brown, velho. Puta que... Eu também não duvido. Eu tô com dúvida que seja o vocalista dos Virguloides. Tá bom. Vamos para o próximo... Luiz tá chutando cada vez mais longe. Filtro de Luiz funcionando aqui. Rock e Santa Cruz. Vamos agora, meu amigo Luiz Gervásio, para aquele quadro que você gosta tanto de falar bosta. Qual é esse quadro, Luiz? É hora das rapidinhas. Vamos parar rapidinha. Primeira rapidinha de hoje. Cristiano Osvaldo é convocado para o lugar de Lucas por Filipão, hein? Merecido, merecido. Para, cara. Cara, o Bernard fora e o Cristiano Osvaldo. Nossa, é horrível. Ah, mano, para testar é justo, pô. Não, mano. Não, para testar vale. Vai testar um culo na quina, Xande. Vai ser foder, cara. Ah, vida, né? Eu só faltei ser engolido hoje lá no trabalho. Eu estou trabalhando numa rádio aqui agora, né? Aí o pessoal lá... Tem que trabalhar com tubarões. Também. Mas eu lá na rádio, né? O povo lá... Como é? Notícia de última hora, não sei o quê. A gente conseguiu entrevista aqui com o Osvaldo, porque ele é cearense, né? E aqui o povo faz o maior escassel quando o cearense se dá bem, né? Aí, mas é normal, né? Isso é qualquer canto, assim, né? De estado pequeno, né? Ou menor, essas coisas assim. Mas aí eu cheguei assim, cara, na moral, não chamaria esse bicho dele nessas coisas todas, não, velho. O povo... Você é maluco? Ele está no São Paulo, como se jogasse no São Paulo. É, o Fernandinho, né, cara? Convocar o Fernandinho. Ah, que comparação infeliz, vida. Pô, o Fernandinho joga muito mais, né? Menos 10 pontos para todo mundo aí. Eu puto com todos vocês, vão se fudir. Menos com o Luiz. Segunda, rapidinho. O argentino, o novo Papa Francisco, torce para o San Lorenzo de Almagro, hein? Que bosta de notícia que eu peguei. Beleza. Beleza, né? Parabéns, Chico. Vamos para a próxima. Eu não duvido nada de começar a beatificação de Maradona, né, velho? Já tem igreja lá, né? É. Sim. Pô, vamos falar a terceira, rapidinho, que ao custo-benefício e saída de graça, começa a pressionar o Santos para vender o Neymar, hein? Ih! É só uma parada séria, porque o contrato do Neymar vai até 2014, só que nem que você esqueceu, porque tinha que botar até 2015, porque vai passar a cópia e ele vai sair de graça, cara. Caralho, velho. Mas ele tá falando que já quer sair ou não? Não. Ele já? Não, não. Não falou não? Não. Ele fala que tá feliz no Santos e que a hora dele sair, ele vai sair. Então? Já era, cara. O que tá acontecendo é o seguinte, cara. Eu acho que seria bom pro Santos vender o Neymar ou agora, em julho, ou na janela do fim do ano, pra não perder dinheiro, cara. Porque pode ser que realmente um Barça venha e comece a conversar com ele e fala assim, ó, não renova com o Santos, só não renova, fica aí, não renova. E chegou no fim de 2014, eles pegam ele de graça. Então, eu acho que isso não vai rolar, porque o Neymar não vai fazer isso com o Santos, cara. Eu acho que o Santos devia propor uma renovação agora até 2015. E eu acho que o Neymar não sai antes da Copa, cara. Por vontade dele. Eu gostaria que ele não saísse, cara. Eu também. Eu também acho que ele não sai antes da Copa mesmo, não. E agora, se ele fizer sacanagem com o Santos, velho, é putaria, velho. É puta puta. Eu acredito que ele também não vai fazer, não, velho. Mas isso é foda, né, velho? O povo hoje, o dinheiro fala mais alto, né, velho? E tal. Já eu acho que o Neymar sai sim antes da Copa. Deve ser muito ruim ficar em casa até o tempo todo e ele não vai aguentar. Quarta, rapidinho. Pior é que eu fui dentro do Luiz e ele falou uma merda dessa. Ó, em 2000, quando foi contratado pela Inter de Milão, o Vampeta morou com o Ronaldo e jogou fora um vinho que o atacante ganhou do Papa João Paulo II. Tava liguei no post, o Vampeta contou outra história que ele gostava. Sabe por que ele jogou fora? Ele achou o vinho ruim e jogou fora. Que o Vampeta tomava vinho no copo descartável com gelo no copo, cara. Não, na verdade não é nada disso. É que Vampeta, é um mistério de vampiro com capeta. E jamais o vinho do Papa será bem visto por um cidadão como esse. Ah, entendi, Luiz. Que bosta, cara. Ele falou disso? Cadê a parte do copo aqui de plástico? Mentira, Victor. Pode parar. O Vampeta é brincadeira. Abre aspas, o Vampeta é brincadeira. Abriu todas as garrafas. Espera aí. Não, 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 não. Eu não vou nem ler. Quem vai ler é a Bernarda. Viu? Não tem a Bernarda, por favor. O Vampeta é brincadeira. Abriu todas as garrafas de vinho que tinha lá. O pior é que ele bebia tudo em copo de plástico. Colocava gelo no vinho e achava que era Halloween. Disse o ex-atacante. Ah, entendi, Victor. Ainda bem, Bernarda, que tem você pra ler a notícia direito, viu? Não, não, não. Porque dependendo desse Victor aí, cara, não dá, viu? O Victor lê muito mal, cara. Muito mal. É horrível, cara. O que é ruim? Conga Vidane. Conga. Vamos para a quinta, rapidinha. O Tenório, o Demolidor, soma lesões, atua em 26% dos jogos e gera insatisfação no Vasco, hein? Nossa. Eu estou decepcionadíssimo com o Demolidor que eu achei que já ia ser o artilheiro do Brasileiro agora, já. Já que a gente tá falando do Vasco, vamos ver essa imagem aqui. Nossa, que bosta. O Bigode compartilhando piadinha de Facebook tá aí no post pra você. Porra, Thiago! Porra, Thiago! Thiago. Ah, cara. O Bigode faz todo sentido, cara. Aí, ó. Eu achava que isso aí foi no Futirinhas que eu vi isso aí, mas deixa pra lá. Futirinhas que deixou de ser um blog futebol pra ser um blog contra a Alex Free, né, ultimamente. É só o que eu vejo no Twitter, né? É um blog de desmistificação de marketing multinível. É isso que eu diria, tá bom? Sexta rapidinha. Eduardo compra ações da Alex Free. Tô zoando. Ó lá! Flamengo abre 2x0, mas viu o Resende virar pra 3x2 em pleno engenhão na estreia da Taça Rio. Resende! Putz! Resende! Meu, teve um craque. Craque Elias fez 2, não foi isso? Craque! Totalmente, cara. Imagine quando pegar o Real Madrid. Aí vai ser difícil. Imagina! No Carioca vai ser muito intenso. Vai ser complicado. É, o Bigode tá esperando esse jogo aí. Na verdade foi o Pepe, né? Não lembro. Alguém tá acompanhando o Flamengo pra saber se Gabriel que veio do Bahia tá jogando de titular, tá ali na reserva, como é que ele tá. Cara, alguém acompanha o Flamengo? Porque até no estádio tinha 1.800 torcedores. Imagina. É, eu não tô acompanhando não, mas eu acho que se veio do Bahia deve tá uma bosta. Ah, ele foi a segunda revelação. Ah, ele é aquele jogador que era o 8 do Bahia, não é? Isso. Ele é bom jogador, Gabriel. Ele não sabia que tinha ido pro Flamengo. Ele não teve a putaria toda, porque o Bahia vendeu pro Flamengo em suaves parcelas, velho, de 5 milhões. Nossa. O Flamengo não pagou porra nenhuma ainda. Ah, é óbvio. É óbvio. Mas peraí. Que pessoas fazem... Realmente esperavam que o Flamengo ia pagar alguma coisa? Ninguém manda não consultar o nome no Cerado. Não dá nisso aí, ó. Eu tenho que entrar no reclamar aqui ainda. Entrar no reclamar aqui vai ter um monte de reclamação do Flamengo, se eu ouvir. Exatamente. Até óbvio. Sétima rapidinha. CBF confirma vistoso contra a Bolívia no dia 6 de abril e todo o dinheiro será revertido para a família de Kevin de Oruro. Ah lá. Ah lá. A Bernarda lê melhor que eu mesmo, cara. Lê muito rápido. A CBF confirma vistoso contra a Bolívia, então, hein? É, então. O pior é... Quem devia fazer isso era o Corinthians, né, cara? Eu gostei, Bigode. Eu gostei, cara. Mostra que o Brasil não fedeu, não ficou nem aí, tá ligado? O Corinthians devia... O Corinthians não. A Gaviourna da Fial devia pagar a renda de todos os jogos do Corinthians para ir dar para esse menino. Mas ao invés disso, o que eles vão pagar? A faculdade para o menor que se dedou. Nossa, que vergonha, cara. Que vergonha. Laranjão. Não, mas não é laranja não, Bigode. Não, e o Corinthians pode se fuder com isso, né, velho? Com certeza, cara. Aliás, cara, para mim essa merda tem como feder, mas não vai feder porque, infelizmente, vai acabar que vai ser só mais uma morte. Legal que você mata uma pessoa e ganha uma faculdade paga. Aí, ó. É uma nova maneira. Pessoal, estudantes que estão ouvindo, não se cadastrem no FIES, não se cadastrem ainda nas bolsas, arrume o Rogel e atinhe no próximo. Não, mas é anteontem, foi anteontem o jogo do Grêmio, né? Os caras entraram e lançaram as chamas os torcedores da Venezuela lá, velho. Nossa. Cara, é muito sinistro o lançar-chamas deles. O que é isso, cara? Não, é absurdo. Você chegou a ver o lançar-chamas, o Shand? Não vi, cara. Nada, tem que procurar. Se fosse jogar em monta-fogo, até vai, mas nesse jogo aí não tem nada. Vai se fuder, velho. Oitava e última rapidinha. Com o apoio de Marim, não a do Ceia, mas o da CBF, a Federação Paulista convocou o Palmeiras para ser cobaia na medida contra torcidas organizadas, como são hoje. Então, pelo que eu entendi, as torcidas organizadas, segundo o projeto do Marim, vão fazer parte do próprio clube, cara. Seria muito bom, cara. Para manter o controle, seria muito bom. É, isso é verdade, porque daí eles cuidariam muito mais do que eu. E aí pode responsabilizar o clube. Exato. Entendeu? Deu merda? Fode o clube. Se fode o clube, o torcedor não vai ter como ir. Então vai ter menos merda. Aí, por mim, beleza, velho. Pode pegar o Palmeiras, meu foda-se. Ah, mas também os malucos batem nos caras no aeroporto, tem que ser eles mesmo os primeiros. Acho que isso é tipo pesquisa de mercado, o Palmeiras vai ganhar algum troco, por isso que o Palmeiras aceitou. Tipo Ibope, né, cara? Chegamos no fim das afidinhas aqui, por aqui, Torinho. Então, vamos para o próximo vlog. Vai, 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 galera! Chegamos para aquele momento, que é um momento tão bonito, que é um momento que parece comigo. É o momento de bolão! Na semana passada, tínhamos o Bigode em primeiro com 17, Pepe em segundo com 12, Vitor em terceiro com 10, empatados em quatro com 7 pontos, Eduardo, Luiz e Xande. Mas na semana passada, o Botafogo 1x0, o Vasco deu ponto para Bigode, Eduardo, Xande e Bernada. A Bernada fez quantos pontos? Calma, Bigode, calma! Vou chegar lá! O Barcelona 4x0, o Milan deu ponto para Vitor, Eduardo e Xande. Corinthians 3x0, o Senhor deu um ponto para Vitor, o Bigode, Eduardo e o Estrojeste. 2x1, o Atlético Mineiro deu um ponto para o Vitor e três para o Bigode. Puta merda! Bigode fez cinco pontos, Vitor e Eduardo três, cada um. Xande fez dois e a Bernada fez um ponto. Tá malzinho, Bernada! Tô bem malzinha. Nossa, que horrível! Só tem um certo leque mental, né? Mas vou treinar. Isso aí, tem que treinar mesmo. Então, vamos falar. Os jogos, o ranking atual, nós temos Bigode em primeiro com vinte e dois, Vitor em segundo com treze. Aê! Nossa, que distância absurda. Eu mejo muito de futebol, né? Diferente do Vitor. É o vice que eu quero. O Pepe em terceiro com doze, o Eduardo em quarto com dez, o Xande em quinto com nove, o Luiz em sexto com sete, e a Bernada em sétimo com um. É só a chance, hein, Torinho, de passar a Bernada aqui. Vamos lá, tamo no campeonato. Vamos então para os jogos dessa semana. O primeiro jogo é sábado, dia de sexta e sexta e março, aniversário do Vida Negro. Vida Negro! É, mas é aniversário! Vida Negro? Aniversário do Vida Negro. É, tem certeza que você vê, né? Cara, dupla personalidade que foda isso, meu Deus do céu. Parabéns, Vida Negro. Obrigado! Aliás, obrigado, Bernada! É muito complicado, cara. Sempre se enrola. É uma pessoa no dedo e duas na voz, cara. Tá complicado. Com a Bernada ficou difícil. O primeiro jogo é na Vila Belmiro, no sábado, aniversário do Vida Negro, 16 de maio, Santos e Guarani. Vai, Torinho! Na Vila? Isso. É, 2x0, Santos. A pergunta foi errada, Torinho. É se o Neymar joga. Se o Neymar jogar, você põe 2x0, Santos. É, pronto. É, se o Neymar jogar, é 2x0. Se o Neymar não jogar, 5x0, Santos. Vai, pode! Vai ser 1x0, senhor. Ia dar pum. Luiz? O Guarani vai tomar uma Coca-Cola nesse jogo e vai levar 3x0. Kendi? 2x1 pro Santos. Peter? Vai ser 3x1 pro Santos. De nada! 40x0, Guarani. Nossa senhora! Segura ali e ganha, ela já ganha um ponto. Já tá ótimo. Vai ser a única que pôr soar, né? Vai. Vamos para o segundo jogo entre Atlético Mineiro e América Mineiro. O Clássico de Minas. Nossa, você é clássico, hein? É dia de 6, 7 de março, domingo, 6h30. Sabe aonde, Bigode? Pensa no queijo, cara! Sem dependência! Queijo! Queijo! Vai, Bigode! Vai ser... 2x1 pro Coelho, cara. Olha lá. Menos! Vai, Sandy! 2x0, Galol. Cara, o Coelho é o time do Dadá. Cala a boca, deixa eu ver. Torinho! 0x0. Pra quem, Torinho? Pra... Tuqueiro. Vai, Luiz! Olha, é tudo em Minas. Eu acho que o Atlético tá mais em forma. Então, 1x0 pro Atlético. Vai, sem nada! América Mineiro, 6 milhões a 3, Galol. 6 milhões? É um bom palpite. Eu acho que foi justo. Foi coerente. É, rapaz. Aliás, eu errei de bosta. É, rapaz! Galol é fraquezimo. Vai, Victor! Vai ser 3x1, Galol. E vamos fazer o terceiro jogo que é Palmeiras e Botafogo de São Paulo. Luiz, faz uma piada com Botafogo de São Paulo que você nunca fez, hein, cara? Botafogo de São Paulo não estou lembrado realmente, cara. Então, faz fazer aí. Qual é o resultado de jogo, hein? É Botafogo de São Paulo em quem? Palmeiras! Ah, meu amigo. É queimada na floresta, ó. Palmeiras em chão é mais dentro do campo queimada pelo Botafogo Paulista. 1x0, Botafogo. Vai, birode! Isso é verdade. Eu estou tentando rir da piada do Blazer e não consigo. Eu consigo ver porque você já estava dando a risada. É horrível, por favor. Estava dando a risada. Fica, negro! Fala pra ver nada que cala a boca aí. Ah, não quero falar. Vai, birode! Cara, não dá para os dois perder, não, né? 1x1. Esse jogo, lembrando que é quarta-feira que vem às 7h30 no Pacaembu. Vai, tourinho! Cara, vai ser 1x0, Palmeiras, uns 45 do segundo tempo. Ou de repote, por favor. Bem na linha! Jogo duro. Botafogo, 40. Palmeiras, 44. Nossa, que princesa, hein? É, placar magro. Vai, vitor! Vai ser 2x0, Palmeiras. Vai, vitor! 2x2. Vamos para o último jogo, que é na quinta que vem, 4h30 da tarde. Brasil e Itália, homens 12, hein? Olha que joia. Vai, torino! 0x0. 0x0, vai, birode! Alotelli vai jogar, cara? Não sei. Não sabe? Não. Então vai ser... 1x1. Luiz! 1x0 para Itália. Sandy! 3x0, Brasil. 3x2, Oswaldinho. Se ele for... Vai, vitor! Vai ser 2x1 para o Brasil. Vai, Bernarda! Brasil 5x0, Nessis, filhos da puta. Que raiva, na verdade. E olha que ela tem nome de mulher italiana, né? Bernarda. Chupa, Baggio. E vamos aqui, terminando o balão. Chupa, Baggio! Não, eu esqueci de um negócio, meu. Esse programa. Eu tava aqui jogando com o Mortal Kombat e esqueci, meu. A trilogia de hoje, meu. Porra, eu pensei que são todos os grupos molendo aí que não sabem nada. Vitório, tem a permissão da palavra, meu? Vitório. Pode mandar ver, Luiz. Muito obrigado. Então vamos lá, hein? Qual é o jogador de futebol muito famoso que nasceu dentro de uma latinha de conserva, viu? É o Vida Negro. Ah, verdade! Fala aí, Luiz. Você não sabe, meu? Não. É o Luiz Pingo. Ah, que pariu! Agora, então, vamos pro segundo aí que vocês estão muito bons e não sabem nem da chuta, meu. Qual é o jogador? Nascido da Argentina. Nascido da Argentina. Nascido da Argentina. Nascido da Argentina que não consegue atravessar a rua sem ser na faixa ou sem ser por outros meios também, meu. Agora sim, tenho certeza que é o Vida Negro. Só um minutinho. Meu, o Daniel Passarela, meu. O cara só vai ver com cima. Ele nunca vai se arriscar assim à toa, né, meu? Então, agora... Ih, cara, esqueci, meu. Acho que esqueci o último aqui. A gente vai ver se o cara é um puto aqui em Paris. Eu posso fazer o terceiro, então? Ô, Toninho, por favor. É uma honra, meu. É uma honra, então. Qual é o time que seus jogadores estão presos e só podem jogar com o decreto do delegado? O Vida Negro. Só pode ser o Bebinho Negro. Só pode jogar com a permissão do delegado? É, estão todos presos na prisão. É o Libertar. Não. É o Laudrup. Ele é Laudrão. Nossa! É o Confiança. Nossa! Nossa! Mostra, Toninho. Volta pra rede. Não é só ver nada, velho. Chegou muito. Muito folgada. Vamos, então, puxar a despedida depois da trilogia aqui do Luiz com a participação de Carlos Torola. E vamos aqui falar... Que momento é esse, Bigode? Um momento muito feliz, Bigode. É o momento das cartinhas. É o momento das cartinhas tão bonitinhas, as batatinhas. Eu vou espirrar. Não vou. Vai, Vida Negro. Vai, Vida Negro. A primeira cartinha do dia é de Rafael Clerici. A cartinha, o assunto é desabafo. Desabafo. A cartinha fala... Oi, sempre estou aí com vocês no Pelado e queria dizer uma coisa. Alguém avisa o Du que a imitação que ele faz do Pelé é um cocô. Grato, Pé. Sério mesmo que ele mandou isso? Ele mandou essa carta. Então, Eduardo, se você está ouvindo, culpe o seu amigo Rafael aí, ó. Eu quero falar uma coisa também do Dudu. Pode falar. Eu estou vendo o vlog do Putirinhas, né? Alguém fala para ele que ele sambando, parece um epiléptico, por favor. O que é isso? O Dudu sendo massacrado. É, mas realmente, Eduardo, eu gosto muito do Putirinhas. Diz que eles estão sendo cada vez mais criativos, né? O problema é que o Pepe é engraçado e o Dudu não. O Dudu quer ser aquele cara do Rock Goal, como é o... Ele fala até o Marco Bianchi, é. Fala ele logo. Aí, Du, você tem que imitar o Marco Bianchi em vez de imitar o Pelé, o Alborguete. Vitor e Garotos, eu teria que sair, que deu 8h30. Luiz, então já se despeça que a gente só vai ler os comentários. Pode já dar o seu tchau. Galera, fiquem agora com os comentários. Comentem bastante sobre minha pessoa, claro, me chamando de gostoso. E tchau! E é isso aí, galera. Chegamos para a sessão dos comentários do Dudu. Vamos ler os comentários, Dudu. Dudu? Dudu. Dudu não está aqui, vamos ler os comentários nós mesmos, né? Ah lá, alguns comentários sobre o Pelá da Narete na semana passada. Rafael Putirinhas comenta, Bernarda maior que Luiz. Luiz acabou se despedindo, tem como se defender. Então faz sentido, faz sentido. É, pô. Chupa Luizinho do Peru Pequenininho. Vamos lá, Leonardo Reis Araújo fala, o Testosteria Chora muito bom, seria legal se voltasse. Tudo bem, já falaram isso, mas não, por enquanto não. O Lucas de Oliveira Limba fala, podcast de merda, bigode, vai se fuder. Não, o melhor é que o cara escuta, né? Porque o cara vai me xingar, né? Exatamente. O Roberto Carbonieri fala, Bernarda tem que ser efetivada no lugar do Pepe, também acho. Eu acertei todas as caradas com o nome dos jogadores do Luiz. E ainda não sei se isso é bom ou ruim. O cara tem que ser um gênio, cara, pra acertar essas vés. E ele termina com bigode e o Giba te ama. Giba, mesmo? Em resposta ao Roberto Carbonieri, Rafael Putirinhas comenta, vou efetivar minha giromba no lombo de vossa senhoria. Que isso, olha. Que gratuito. E por fim, Jonathan Jones, é o último comentário que eu lerei. As piadas do Luiz são as melhores, fizeram falta nesse podcast. Ah, Jonathan, não é possível, cara. Isso é fake dele. É, deve ser fake do Luiz. Luiz tem vários fakes. Enfim, chegamos ao fim desse programa. Amanhã tem... Amanhã não. Amanhã não tem nada, tem sorteio da Champions League. Amanhã sai o programa, na verdade. É, sexta-feira aí tem o programa pra vocês curtirem. Torinho está aqui gravando com a gente. Muito obrigado, Carlos Torinho, por ter aceitado o convite. Lembrando de ir lá escutar o Pauta Livre News. Exatamente, pautalivrenews.com. Um dos melhores... Ó, vou falar pra você que eu não era muito fã do Pauta Livre News antes, porque eu não ouvia muito, né? Ouvia esporadicamente. Mas, sério, agora eu vou fazer um elogio de coração, cara. Eu estou agora viajando toda semana diretamente, indo pra São Carlos e o caralho. Eu preciso... Estou viciando em podcast e o Pauta Livre News é um dos que eu mais estou ouvindo os antigos, cara. Ô, valeu, velho. Eu ouvi um podcast de cocô e eu passei muito mal. O cocô. Ouvi... Aliás, quero fazer aqui uma declaração pra você que é ouvinte do Pelado da Nete, quem não sabe, Torinho, que já tentou fuder com um saco de lixo no pau, que está aqui gravando com a gente. Que ruim, olha só! Que pouca vergonha! E aí, pra você, eu vou botar... Você lembra que podcast que é esse, Torinho? Só pra botar no post? Sim, eu lembro, lembro sim, eu mando daqui a pouco. Então tá, eu ouvi esse podcast esses dias e fiquei chocado, porque eu achava que eu me queimava aqui, postando foto minha com a teta depilada, cola rolê. Aí eu vejo o Torinho fazendo isso com a maestria, cara. Como as pessoas fazem? Como diz o Hugo, né, que é o co-host lá comigo, ele diz que eu puxei a cordinha da vida, né, e pedi pra descer, sabe? Realmente, cara. Que abismado. Isso, você mijou na cabeça da sua mãe, puta, tudo já. É, o meu gato já arranhou meu saco. Já enfiei uma garrafa de KS no cu de um amigo meu. Meu Deus do céu. Escutem o Pauta Livre News, pronto. Interessante, escutem o Pauta Livre News, que é muito bom mesmo, cara. Essas e muitas histórias vocês vão escutar no Pauta Livre News. Maravilha. Pauta Livre está de sexta-feira também, você que ouviu pela Danalete hoje, já passa lá no PautaLivreNews.com e baixa o programa de hoje também, que deve estar, ó, com a bosta. Sim, sim, já sai na meia-noite e cinco minutos da sexta-feira, sabe? Então, junto com o Pelada, né, velho? Eu e o Hugo Soares ralando que nem uns boi mortos pra editar essa bosta. É, e a gente vai gravar os e-mails agora, né, daqui a dez minutos, então. Então, galera, obrigado, Pitorinho, por ter participado, obrigado, Bigode Jande, o Luiz, eu não agradeço. Luiz não precisa, né? E é verdade, pô. É, é verdade, obrigado, BB, minha linda, do meu coração gostosa. Vou te mostrar as tetas. Opa! Olha só, cara. É a mãe do Pepe, cara, cuidado, hein? Não conta pro Pepinho o que tá fazendo bater de foieira. Então, vamos encerrar esse programa por aqui. Um abraço pra todos vocês e até semana que vem. E falou. Falou. Parece um anjo baiano. Lá vem, Torinho vai levar o chaveco hoje. Nossa, vai ser bom. Tá com a bolseta ardendo, na verdade.